E a gente fala com os telespectadores da Bahia do Agricultura BR agora que sempre participam. Já aproveito para mandar um abraço a todos vocês. Eles que mandaram mensagem para a gente são o José Antônio de Serra do Ramalho, o Raimundo Tomás de Irecê e a Valdineia Martins de Brejolândia. Todos, é claro, querem saber como fica o clima para o estado baiano. Quem responde é a Juliana Rezende. Respondendo aos telespectadores baianos que querem saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos dias na Bahia. Bom, a disponibilidade hídrica do solo aumentou bastante no estado da Bahia. Isso porque voltou a chover de forma mais expressiva ao longo dos últimos dias. A umidade do solo agora varia em torno de 50% aqui nas áreas em verde, alcançando até 80% no extremo oeste baiano. Nos próximos cinco dias, o cenário ainda segue com instabilidades mais significativas no estado da Bahia. São pancadas de chuva que acabam sendo influenciadas por instabilidades lá no alto da atmosfera. Então, tem previsão de chuva mais significativa no oeste até o norte baiano. Grande parte do estado da Bahia também recebe instabilidades, só que nas demais áreas a chuva ocorre com menor volume. No decorrer da segunda semana, entre os dias 28 de fevereiro até o dia 4 de março, a chuva agora já começa a perder intensidade. Mesmo assim, ainda pode chover em grande parte do estado da Bahia, só que agora as pancadas ocorrem de maneira mais intercaladas, com dias de tempo mais seco, e as pancadas acabam sendo com fraca intensidade. O volume de água, dessa vez, não passa de 15 milímetros no oeste da Bahia, 30 milímetros na faixa sul baiana. No decorrer da terceira e última semana, até o dia 9 de março, a chuva volta a ganhar intensidade novamente na Bahia. E dessa vez, as instabilidades ganham força o suficiente para aumentar a disponibilidade hídrica do solo na maior parte do estado, porque tem previsão de chuva forte com volume elevado. Dessa vez, chove acumulados de até 70 milímetros no sul, na faixa leste da Bahia, no oeste e no norte. As pancadas também seguem bastante significativas e o volume de água fica em torno de 50 milímetros. Então, tem previsão de chuva no estado da Bahia ao longo das próximas semanas, e essas instabilidades vão voltar a ganhar intensidade na maior parte do estado, especialmente no começo do mês de março. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Até mais! E obrigada a todos vocês da Bahia que participaram do quadro hoje. Este foi o Agricultura BR Responde.